Vascaíno do Cerrado Quero falar da minha parceira A Uxbet é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado Amanhã tem Curitiba e Vasco Estão pagando R$ 2,79 na vitória do Curitiba R$ 3,26 no empate R$ 2,55 na vitória do Vasco Um leve favoritismo aí Para o Vasco O link está aqui, primeiro comentário fixado Clica, vai abrir aquela janelinha Para você fazer o cadastro Coloca o código promocional do Cerrado Confirma que você me ajudou E aí o primeiro depósito ou pix Para aqueles que quiserem fazer uma fezinha Até o valor de R$ 1.200 é um xbet dobra Para você usar de bônus No site, na plataforma da 1xbet Que é parceira do canal em 2023 Bom, sete jogos movimentaram A quarta-feira, a primeira rodada Na quarta-feira Muitos gols, apenas um empate Vou trazer aqui os resultados O Internacional, como eu falei Não vem bem das pernas Jogando muito mal Com um goleiro muito questionado Estão chamando aí o Keyler De braço de jacaré Tomou de 2x0 do Atlético Paranaense Que eu falei que vinha embalado Em casa O Internacional perdeu em casa Por 2x0 O Inter tem um negócio Ele começa com 30 minutos É gás, é pressão, é gol É bola na trave E depois o time morre Meu amigo, morre Que deixa de jogar futebol De um jeito absurdo Lembra aí o Vasco Mas o Vasco é 15, 20 minutos Aí o Santos Goleou o Bahia Meteu 3 no primeiro tempo E a partida terminou Por 3x0 O Bragantino empatou Com o América Jogando em casa 2x2 O América Primeiro ponto no Campeonato Brasileiro Com esse empate Contra o Bragantino O Cuiabá tomou uma pancada Do Atlético Mineiro O Atlético Mineiro Que vinha mal das pernas Meteu 4 Hoje até Paulinho Fez gol No Cuiabá O Urubu Voltou a vencer Jogando em casa Ganhou o Goiás Por 2x0 O Cruzeiro Um jogão Cruzeiro e Fluminense Eu acompanhei o jogo Todinho, teve de tudo Pênalti que o Fada agarrou Depois voltou Jogador expulso Jogador que machucou o joelho Saiu chorando O jogador que errou o pênalti Chorou também Enfim, no final 0x0 2x2 Fluminense Pelo menos foi isso Quando eu saí ali Ainda estava nos acréscimos Deram 14 minutos De acréscimo E o Palmeiras Para fechar aí A noite de quarta-feira Enfiou 4 no Grêmio 4x1 Eu falei que o Grêmio Não venceria O Grêmio e o Internacional Dois times que Não estão jogando Absolutamente nada Nessa lista Ainda tem o Corinthians E o Flamengo O Flamengo Voltou a vencer hoje O Corinthians Joga amanhã Amanhã a gente tem Coritiba e Vasco Às 19h Botafogo e Corinthians Às 19h30 E Fortaleza Encara o São Paulo Às 20h Para finalizar aí Os dez jogos Da quinta rodada Do Campeonato Brasileiro O Vasco encara o Curitiba Amanhã às 19h O Vasco vai de força máxima Na lista Os relacionados Que viajaram para Curitiba A única Único jogador Que eu vi Que ficou de fora Foi o Eguinaldo O Eguinaldo Nem viajou O Curitiba Vai ter dois desfalques O Aleph Manga O principal atacante Do Curitiba E o Trindade Foram afastados Por causa dessa operação Penalidade máxima Eles foram citados Parece Pelo Ministério Público Em áudios Vídeo Sei lá Tem um monte de jogador Que foi citado Nessa parada E o Aleph Manga Vai desfocar O Curitiba Amanhã Contra o Vasco O Curitiba Que a última vez Que venceu Foi em fevereiro A obrigação Do Vasco É vencer Jogando fora de casa O Curitiba Está com um time Horroroso O Curitiba Vem de uma fase Horrorosa Nos dez últimos jogos Se eu não me engano São seis derrotas E quatro empates Se não for sete derrotas E três empates E agora Perde dois jogadores Para essa partida Contra o Vasco Um deles Um dos principais jogadores Do time Hoje Quem é que Gravou um vídeo Zoando o Vasco E botou nas redes sociais Foi o pai do Andrei O Andrei Não é esse Andrei Santos Que está no Vasco O Andrei Aquele Andrei Que a gente chamava de Mortinho Que está lá no Curitiba Que é da base É cria do Vasco O pai do Andrei Gravou um vídeo E eu vou botar o vídeo Para você Onde ele fala Que o Curitiba Vai ganhar do Vasquinho Tipo tirando onda Com o Vasco Quem tem um pai desse Não precisa de inimigo Lembrar que o Andrei É cria do Vasco Das categorias de base Formado no Vasco Estudou no colégio Do Vasco Se ele Hoje é profissional Ele foi formado No Vasco Então ele tem que ter Pelo menos Uma gratidão Estou falando do pai Do Andrei Porque o Andrei Se posicionou no Instagram Pedindo desculpas Pelo que o pai dele fez O Andrei Parece ser um sujeito Muito do bem Um moleque Muito legal E ele fala o seguinte Torcida Vascaína Peço desculpa Por esse vídeo Que está viralizando Do meu pai Jamais vou desrespeitar A instituição Que vou Que deu tudo Na minha vida Isso não reflete De maneira nenhuma O que eu O meu pensamento Atos de terceiro Não condizem Com o que penso Hoje defendo Outra camisa gigante Mas sempre respeitei E terei Gratidão Pelo Vasco Aspas aí Para o Andrei O pai dele Como eu falei Um cara Além de ingrato Muito sem noção Colocar o filho dele Numa situação dessa Bom Acabei não falando Da tabela Do Campeonato Brasileiro Embora tenha Três jogos amanhã Palmeiras líder Com 13 Botafogo Vice líder Joga amanhã Contra o Corinthians Tem 12 Fluminense tem 10 O Atlético Paranaense Tem 9 Esse é o G4 O Z4 Cuiabá Tem 4 O Goiás tem 3 A América tem 1 E o Coritiba Tem 1 O Vasco Mesmo perdendo Amanhã não entra Na zona de rebaixamento Mas dorme Como porteiro Da zona Se perder E o Corinthians Vencer Por exemplo Tá Então tá aí Atualizações Da quarta Da quinta rodada Do Campeonato Brasileiro Bom Vou trazer Dois trechos De um vídeo Lá do Jorge Nicola Para encerrar Esse vídeo O primeiro Nicola Fala que Esse escândalo Que tá rolando De jogadores E que tá sendo revelado Vários jogadores Da Série A Agora né Ele pode Se estender Pra árbitros Isso foi Foi trazido Até o Everton Lá Que é o apresentador De um programa Em Minas Gerais E se isso acontecer Vai dar ruim Vou deixar aí O Nicola falando Agora sim Quero começar Falando sobre A possibilidade De participação De árbitros Nesse esquema De apostas esportivas Você deve ter acompanhado Nos últimos dias Que o Ministério Público De Goiás Conseguiu identificar Vários atletas Dos mais variados Clubes Que aceitaram Receber dinheiro Por interferências Dentro do jogo Eles levam cartão amarelo Levam vermelho Fazem pênaltis De forma proposital Os apostadores ganham Eles levam dinheiro Pois bem O Everton Guimarães Que é apresentador Dos donos da bola Em Minas Gerais Revelou Nessa quarta-feira Durante o seu programa Que existe uma suspeita De participação De árbitros De futebol Nesse esquema A frase do Everton Guimarães É a seguinte Abre aspas Eu recebi uma informação De uma outra pessoa Pelo WhatsApp Que me disse o seguinte Alguns clubes Já tem a informação Do envolvimento De árbitros também Estão esperando Um posicionamento Da CBF Para se manifestar Coisa está tomando Uma proporção gigante E vai haver a necessidade Mais cedo ou mais tarde De uma intervenção Forte da CBF Vale a lembrança De que nas últimas horas Inclusive Surgiu uma notícia De que um jogador Com a camisa da portuguesa Também acabou Fazendo um pênalti No jogo contra o Guarani Em troca de dinheiro Trata-se do Vitor Ramos Que é só mais um dos atletas Que estão sob investigação Tem o Richard Afastado no Cruzeiro Vitor Mendes Afastado no Fluminense Bauerman Afastado no Santos Além de vários outros Bom, a CBF se pronunciou hoje Disse que o Campeonato Brasileiro Não vai parar Não vai ser interrompido Isso porque Não tem dirigentes Não tem Árbitros Envolvidos No escândalo Né? Mas Tem essa Denúncia muito séria E se for confirmada Aí corre-se Um risco De Ter paralisação Do Campeonato Brasileiro Para apurar direito O que está rolando Suspender as pessoas Responsáveis E olha Que isso é uma denúncia Do Ministério Público De uma investigação No Goiás De uma quadrilha Que foi desarticulada E um celular Que revelou Todos esses jogadores Imagina Quantas outras quadrilhas Espalhadas pelo Brasil Estão aí Influenciando Nos resultados Na Série B Na Série C Na Série D Na Copa do Brasil Nos estaduais E no Campeonato Brasileiro Da Série A Um absurdo Mas que não surpreende Quem é brasileiro A gente sabe Como é que é Que as coisas funcionam Por aqui E os exemplos Que os nossos governantes O nosso judiciário A nossa política Dá para o povo brasileiro Bom Para finalizar Vou deixar um vídeo Também do Nicola Falando que Pode acontecer Uma greve geral Dos jogadores De todas as séries Por causa da lei De A lei geral do esporte Muitos jogadores Estão incomodados Com normas Dessa lei geral do esporte Que está sendo aprovada Foi aprovada Então vou deixar aí Para finalizar Desejando para você Uma ótima noite Amanhã a gente volta Com o vídeo de pré-jogo Grande abraço E com Deus Saudações Vascaína Não esquece De deixar o joinha Bora falar agora Sobre a possibilidade De greve Dos atletas Dos clubes Da séries A, B, C e D Essa informação Foi divulgada Em instantes Pelo site Gol E diz que os jogadores De futebol Estão muito incomodados Com a lei geral do esporte Que acaba de ser aprovada Ela passou no Senado Nessa terça-feira Entre as novidades Dessa lei geral Uma das coisas Que mais incomodaram É a possibilidade De cancelamento De uma garantia Que já estava estipulada Em contrato E que seria cumprida Então só para exemplificar Para vocês O atleta sofre Alguma lesão Um acidente de trabalho Jogadores não tem a segurança De que com essa nova lei Esse acidente de trabalho Seja, cause a obrigação Dos empregadores No caso dos clubes De que eles continuem sendo Recebendo os salários Como havia sido combinado Outra coisa que pega E incomoda Em caso de rescisão De contrato Um atleta X Recinde por exemplo Com o Corinthians O pagamento pode ser feito Em parcelas dessa rescisão Mas Essa nova lei Diz que a partir do momento Em que esse atleta Encontrar um outro clube O Corinthians No caso Um exemplo Deixaria de pagar O parcelamento Dessa rescisão Do contrato O que de fato Cheira muito mal Enfim Vou tentar me aprofundar Com pessoas do sindicato Dos atletas Quero falar também Com jogadores Para trazer um pouco mais De detalhes sobre esse assunto Para vocês Combinado?